Falar com quem a gente conhece, com quem a gente ama de paixão nesse programa. Érica Cortes, presidente da Associação Nós do Poder Rosa. E hoje ela trouxe uma convidada muito especial, a Mel, que é fotógrafa. E a gente vai falar um pouquinho sobre um projeto lindo que a Mel está desenvolvendo, fotografando, que chama Espelho, Espelho Meu. Já gostei do nome, viu meninas? Boa tarde. Boa tarde. Amei esse nome, Érica. Eu achei esse nome assim, quando ela veio falar pra mim do projeto, eu tinha pensado, a noite fiquei pensando, né? Nossa, podia pôr um monte de espelho lá pra gente pôr as pessoas chegando e tal. Olha o que ela não falou Espelho, Espelho Meu? Eu falei, Senhor, é Espelho, Espelho Meu mesmo? Olha que legal. Muito lindo esse projeto e casou junto com o Poder Rosa. Esse projeto da Mel, quando ela nos procurou com a ansiedade de atender essas vítimas, é a ansiedade nossa, né, Fer? Então, casou muito bem. Eu vou deixar eu explicar um pouquinho pra vocês em casa como que vai funcionar. E já tá tendo já uns movimentos por trás desse projeto, né, Fer? Que legal. Então, vamos fazer um suspense, Érica? Vamos fazer. Antes de você falar, Mel, eu quero que a... Primeiro eu quero falar que a Érica tá ridícula hoje, gente. Olha, presta atenção. Ela tá de batom vermelho. Ela está de óticas, Carol, coloca aí. Coloca aí, Érica. Tem que buscar. Ela foi buscar lá. Olha lá. Gente, eu preciso falar pra vocês uma coisa. O óculos com a lente, 150 reais na Carol. Vocês não podem perder, tem que ir na Carol muito barato. Muito barato. Olha o que ela falou pra mim, eu fiquei de choque. Para, tudo. Você falou, para. É que você pensou assim, vou gastar 99 na armação? Ah, mas a lente vai ser uns 400 reais, né? Menina, agora eu tô enxergando tudo, tô vendo. Até você. Você tá me vendo, Érica? Nossa. Ô, Érica, antes da gente falar do teu projeto, Mel, eu quero pedir sua licença pra Érica falar um pouquinho da palestra que você foi dar em Itamarana ontem, que eu sei que foi um sucesso. Um sucesso ontem, terça-feira, às 9 horas, 170 mulheres, Fer. Que legal, 170, gente, em Itamarana, que é uma cidade super pequena. 170 mulheres participando. Que legal. Adoraram a palestra, mandaram um monte de beijo pra você. Elas amam você. Fernanda. Deixa eu fazer um coração aqui pra elas. Tem a Sueli, gente, feliz. Olha, meninas, pra vocês, Itamarana. E vou te falar, tá parado Itamarana agora assistindo o nosso programa lá no CRAS, tá parado. Porque quem levou nós pra dar essa palestra lá foi a Prefeitura, junto com o Prefeito, a Primeira-Dama Adriana, a Marisa, a Secretária. Que legal. Gente, foi tudo muito envolvida. As mulheres ficaram super felizes. E lá, Fer, na hora que eu tava falando com as vítimas, com as mulheres, eu comecei a ver, tinha mais de 50 vítimas. Olha isso! Teve música? Meninas, essas meninas cantam super bem. Traz aqui no teu programa, elas cantam muito o sertanejo. Vão trazer, Érica. Olha as camisetinhas pinturadas, que graça. É nossa, nós desenvolvemos essa camiseta. Foi só uma vez. Olha que legal! Ele me irritou. Ele me irritou. Eu irritei ele. Basta de violência. Olha, eles fizeram isso aí, Fer. Olha lá, 170 mulheres. Todo mundo chegou, colocou a mão ali, tirou foto, né? Que bacana, Érica. A minha mão tá ali, a tua também tá ali, porque basta, né? Que lindo! É a mão que é o símbolo do basta, né? É, basta. Foi muito boa. E as pessoas de lá são apaixonadas pelo nosso quadro, pelo seu programa, por você nem vou falar que você é uma ridícula mesmo, né? Fizeram o filo pra tirar foto comigo. Você tá famosa aí. Não, eu fiquei famosíssima lá e por causa daqui, por causa do programa, por causa do Ver Mais e por causa de Fer. E todo mundo mandando beijo pra Fer. Manda beijo pra Fer, pra aquela menina. Ela é ridícula, não manda nada. Que coisa gostosa! A gente tem que combinar de ir pra lá juntas, Érica. Vamos lá. Fui lá conhecer a fábrica de perfume, que você nem sabia que tem uma fábrica de perfume maravilhosa lá. Ai, que legal! Fiquei a te levar lá, né? Que simônica e associada a nossa. E todas muito felizes. Eu fiquei muito feliz. A primeira-dama tava lá. Cobrei umas coisas dela, porque você sabe que eu não... Né? É, a Érica, ela não tem papo na língua, não. A Michelle foi junto, a Marisa tá lá, ó. Acho que a Mayla não tá aí, mas a Mayla também foi funcionária do Provopar, que também trabalha lá, tava junto com a gente. Minha, um beijo pra você, querida! Olá, primeira-dama, Adriana. Olha aí, beijo pra todas as mulheres. Ô, primeira-dama, Adriana, obrigada. Um beijo pra você, viu? Ah, tem que se envolver mesmo. Nós, mulheres, temos que nos juntar, gente. Tá? Não tem esse negócio assim, ah, de inveja uma da outra, de, ah, que aquela lá é isso, aquela lá é aquilo. Vamos ter mais empatia, né? Nós somos mulheres. Ah, Sueli. Ah, Sueli. Paixonada por você. Oh, Sueli! Paixonada por você. Ela é louca por mim e por você, Sueli. Sueli, linda! E ela quer ser voluntária do Poder Rosa lá. Jura? Nós vamos pôr o Poder Rosa lá e ela vai ser a voluntária nossa lá. Que lindo! Um beijo pra você, Sueli! É, todas elas, muito, muito querida. Olha, que delícia de ver. Fiquei muito feliz de ir lá, nós saímos daqui 6 horas da manhã, chegamos 2 horas da tarde aqui, mas foi com muito amor, nós vamos fazer um trabalho de voluntário, né? Que legal! Mas assim, tudo que a gente faz é com amor para o bem dessas mulheres que sofrem violência e que pra tirar elas do esconderijo que é o mais importante pra nós, né, Fer? Eu quero aproveitar e mandar um beijo pra doutora Jaque, que tinha audiência hoje, não pôde estar aqui, doutora Jaqueline Amêndola, advogada, participante aqui do nosso quadro. Então, doutora, um beijo pra você, viu? Tá fazendo falta aqui. É, tá botando uma cadeira aqui, já. É verdade. Vamos falar com a Mel agora? Vamos. Sobre esse projeto maravilhoso aí, Mel, me conta, como é que nasceu esse projeto? Nasceu no seu coração? Foi um projeto de outra pessoa? Como é que é? Não, eu já trabalho com essa parte de fotografia com mais sentimento. Eu trabalho com foto documental e a base dela é falar de mais sentimento, é mostrar a verdade. E essa ideia já vem de algum tempo. A ideia de trazer a verdade dos sentimentos das vítimas é algo muito grande, né, amor? Quando a gente fala de uma mulher vítima de violência, teoricamente a gente imagina alguém diferente, mas não é, pode acontecer com qualquer mulher. É verdade. Pode ser com você, com ela, com qualquer uma de nós. Não tem classe social? Não, não tem. Com rico, com pobre? Não tem. Não tem, todas elas têm a mesma dificuldade de falar disso ou de expor isso e é muito importante que isso seja mostrado de uma forma delicada, de uma forma bonita, mas de uma forma real, né, a ideia ela começou daí e aí somada com o pessoal do Poder Rosa o projeto tomou essa forma bonita, vai acontecer, vai ser bem bacana. E quando que vai acontecer? Vai ter uma exposição, é isso? De fotos? Vai, vai ser lá no Sesc Cadeião em Londrina. Primeira, né? Isso. A primeira, tá. A primeira, a abertura vai ser lá. Legal. A gente começa a fotografar agora semana que vem. Ai, que legal. Já pra começar a produzir tudo e a abertura vai ser em janeiro. E depois de janeiro lá a gente pretende seguir pra outros espaços. Mel, teve alguma história que mais te marcou? Tem várias. De alguma mulher? É difícil falar, né? É difícil. Porque tem muita, né? Tem várias. Tem uma moça no projeto que ela relatou pra mim que ela sofre violência já há muitos anos. Um casamento longo e dentro desse casamento bem longo ela sofreu, acho que 17 anos. 17 anos. Meu Deus. 17 anos sofrendo violência, 17 anos sendo agredida. E aí a gente vê a luta dessa mulher pra se reerguer, pra tá forte, pra tá bonita, pra tá feliz. E acho que é o mais importante hoje em dia. A gente olha pra alguém e a gente esquece de falar, nossa, que sorriso bonito você tem. É verdade. E as coisas elas precisam passar a ser assim, a gente precisa ver o real do outro. Com certeza. Que coisa linda. Daí nesse projeto, como vai ser fotografado, as mulheres vão ficar bonitas, maquiadas, nós vamos estar com dois salões com a gente. Que legal. Quem me maquiou hoje, que é a Cláudia Ferraz, um beijo pra toda a equipe dela. E o Linco Tramontino também entrou com a gente. Pra variar, né? O Linco adora entrar nesse projeto, né? Ah, que legal. Beijo, Linco. O Linco é uma pessoa extraordinária. Se algum salão que estiver assistindo a gente quiser participar também, né, Mel? Pode vir com a gente, porque são 30 vítimas, é muitas mulheres que vão participar. Nós temos um grupo. E nesse grupo eu pedi pra relatar todos os históricos delas. Eu vou passar depois pra você, pra você dar uma lida, pra você ver. Eu acho que vou te adicionar até no grupo pra você poder falar um pouquinho com elas. E outra, qual delas quiser vir aqui no programa, Érica, traga. A gente não precisa mostrar rosto, né? Você sabe disso, a gente já trouxe vítimas aqui, viu Mel? Você que tá em contato com elas, pra vir pra encorajar outras mulheres, né? Porque as mulheres, quando veem uma que passaram pela mesma situação e saíram, é diferente do que a gente aqui falando, falando, falando. Às vezes é um encorajamento a mais pra lutar contra. É o passo que precisa, né? E eu convido você pra estar presente, fazendo a filmagem, conversando com elas lá, nem se for de costa, pra gente pôr aqui, tá? Que dia que vai ser mesmo? Assim que eu tiver a data, eu passo pra você. Porque nós não temos uma data certa. A abertura tá prevista pra janeiro. Janeiro? Previsto pra janeiro? É. A gente espera passar as festas e tal. A Moema vai participar. A Moema? Vai participar. Vai participar a Moema. Vai participar. Ela vai participar. Arrasou! Ela vai ficar horrível, porque ela é feia, né? Ela é feinha, né? Ela é bem feinha. Olha a bota dela, como é que tá. Ela é ridícula. Presta atenção. Nós convidamos, ela aceitou na hora, né? Que legal. Eu acho que esse projeto vai tirar muitas mulheres do esconderijo. Nós queremos levar pra shoppings, pras ruas, né? E você estando junto com a gente vai somar muito, Fer. Como sempre. Estarei junto, com certeza, viu, Mel? Quero ver, quero ver esse ensaio, quero ver essas fotos aí. E vamos fazer pra mostrar pro pessoal de casa também, viu? Sim. Quero agradecer, Mel, obrigada pela sua presença. Érica, telefone da Érica, gente. Por favor. No vídeo. Quem quiser falar diretamente com a Érica, pode falar. A Érica, ela tem acesso a tudo. Ela vai te encaminhar pra tudo. Ó, você tem advogado de graça. Vem cá que eu vou arrumar advogado de graça pra você. Vem cá que eu vou arrumar assistente social pra você. Nós, ontem, Fer, só rapidinho. Ontem, seis horas da manhã, a mulher me procurou. Nove horas da manhã, ela já estava dentro de um abrigo. Nós conseguimos colocar ela. Tá vendo? Então, a gente tem os parceiros, que é muito importante pra gente, né, Fer? Dá pra sair dessa violência, dá pra sair desse lar violento, né, Érica? Isso, pode procurar a gente pelo Facebook, pelo Instagram, Érica Cortes, oficial. Me procura lá pra falar particular, não tem problema. A gente tá lá o tempo todo pra atender você. Vinte e quatro horas, não desliga meu celular pra nada. A gente sabe, né? Coitado do Ricardo, do marido da Érica. Que ele empala na dela, ajuda aí, não dorme à noite, fica falando com vítima. Mas fazem com muito amor, viu, gente? Ele ajuda, ele ajuda. Eu brinco aqui, mas fazem com muito amor. Ele é do poder rosa, só o único masculino. É, o único homem do poder rosa. Forçado. Meninas, muito, muito obrigada. Obrigada a você. E que Deus continue abençoando vocês, viu? Amém, você também. Obrigada, amém. Sua parte, tu, é muito importante pra essas mulheres que estão em casa, tem certeza. Obrigada, obrigada. Em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim! Tá bom. Sim.